Meus amigos, vejam só que absurdo, a Virgínia Fonseca vai fazer aniversário e aí ela ligou ali pro Leonardo, na verdade a Poliana, a esposa do Leonardo, tava falando com ele E aí a conversa tava legal, tava tendo uma interação, quando a Virgínia chegou perto e aí o Leonardo pediu para falar com a Virgínia e disse Ô Virgínia, quinta-feira eu tô aí viu, pra sua festa de aniversário Acontece que a Virgínia não sabia dessa festa de aniversário, se trata de uma festa surpresa que tá sendo organizada pela Poliana, pelo Zé Felipe E aí o Leonardo, não sei se ele sabia ou não sabia que era uma festa surpresa ou se ele teria esquecido disso E aí ele falou pra Virgínia e acabou com todo o suspense da festa surpresa, acabou com tudo, aí a Virgínia foi contar pros seus seguidores ali o que aconteceu Ótimo que meu sogro ligou agora pra Poli, pediu pra falar comigo e falou que quinta-feira ele volta pra Goiânia pro meu aniversário surpresa Ô gente, como pode? Enfim pessoal, então tivemos o Leonardo estragando toda a surpresa aí que estava sendo organizada E fora isso, assim, bem mudando o assunto mesmo, uma parte do público tá criticando o Leonardo por estar indo em uma festa Mas a mãe dele acabou de morrer, tipo, cadê o luto? Olha pessoal, sinceramente, véi, a mãe dele faleceu, ele foi no velório, ele ficou triste, mas assim, ele tem que ficar pra sempre trancado dentro de um quarto Sem fazer as coisas, é, parece que a galera meio que viaja na maionese e quer criticar todo mundo no final das contas, é isso que parece Bom pessoal, eu acho a maior baboseira ficar falando que, ah, o Leonardo vai pra festa da Virgínia, então ele não tá respeitando o luto Não, não pessoal, não é bem assim, não é bem assim E também tem que pensar pelo lado de que a mãe do Leonardo faleceu aos 87 anos, então ela concluiu a jornada dela, né Ela não teve a jornada dela interrompida, ela faleceu com uma idade em que ela fez tudo que ela poderia ter feito, né Enfim, então, assim, claro, ele tem que chorar, ele tem que ficar triste, a mãe dele faleceu Mas também ele tem que seguir a sua vida, porque ele já tem 60 anos e ele tem que viver o que ele quer viver, né pessoal Bom, por enquanto é só, até a próxima e tchau Tchau